Chegou uma nova oponente para a galerinha do bem, Aida, uma ciborgue super poderosa que tem como um dos poderes infectar qualquer pessoa, homem ou mulher, tanto faz. Mas será que ela vai conseguir controlar os nossos heróis do passado, Naruto Sasuke? Ei, Nerd Trans, Peter aqui. O universo de Boruto chegou em outro patamar quando uma nova personagem chegou, Aida. Ela chegou gigante, chegou na voadora, abalou as estruturas de todo mundo, aquela casca grossa, me enfeitiçou. Não só porque ela é uma baita gata, né, que rouba corações aí por onde ela passa, mas porque ela tem poderes extremamente apelões. Entre esses poderes, ela consegue fazer você, você aí, tá? Deixar teu like, isso aí. Ela controla tua mente, faz você deixar teu like. Mas eu sei que a gente não precisa disso, porque você é gente boa, você não tem ela aqui para te controlar, você faz isso por vontade própria. Que ela é para fazer isso com você, rapaz? Você vai deixar seu like por vontade própria, porque eu sei que você tem vontade de ajudar o próximo. Muito obrigado de coração por isso, você mora aqui, vamos lá. Mas galera, isso que eu falei aqui agora, até agora, não é mentira não. Se a Aida quiser, você deixa o like, você dança brega funk, você sai por aí correndo sem roupa, vestido de barril com suspensão, enfim. Você vira um gado dessa mulher e faz o que ela quiser. A Aida é uma pessoa, uma ciborgue, né, que foi modificada geneticamente pelo Amado e se tornou uma ciborgue. Bom, ela era uma pessoa e se tornou uma ciborgue. Metade mulher, metade ferramenta científica ninja. Na verdade, pelo que parece, o Amado, que não é nem um pouco amado, né, com os outros, né, o Amado criou vários ciborgues mais poderosos que o Digen. A Aida é um desses ciborgues. Só que o Digen viu essa galera e falou, epa, pera lá, e mandou a galera da cara se livrar deles. Pelo que a gente sabe até agora, os outros ciborgues foram realmente descartados. Só que a Aida se salvou usando um dos poderes dela pra manipular o Boro, que tinha as ordens de dar um fim nela. Ô, rapaz, que ordem é essa, hein, Boro? A Aida já revelou ter dois poderes. Eu não sei qual é o mais apelão. Me diz aí nos comentários aí vocês, tá? O primeiro poder é o poder de uma quase onisciência, tá? Ela tem uma clarividência que faz com que ela veja absolutamente tudo no mundo, tudo! Como se tivessem, tipo, microcâmaras invisíveis. Não, não precisa nem ser micro, fala. Câmaras invisíveis em cada canto do planeta. Qualquer lugar, qualquer micro no lugar. Agora sim eu consegui usar o micro. Não só isso. Ela pode ter gravações de coisas que aconteceram no passado. Então ela sabe de tudo que tá acontecendo e de tudo que já aconteceu, a partir do ponto que ela foi criada. Deve registrar tudo, não é verdade? Deve ter uma fita, uma fita cassete. Não, uma fita cassete é um pouco mais... Ela não é tão jovem, né? Mas enfim... Então é o seguinte, a mina sabe de praticamente tudo do mundo atual. Já o segundo poder é praticamente um feitiço. Só de olhar pra ela, você fica cativado por ela e aparentemente se apaixona. Eu sei que tem muita gente que tá aí desse lado, já se apaixonou por qualquer coisinha, né? Tá na carência, né? Muito celular, faz o quê? Não tem contato humano, pô. Mas aí imagina uma eida na tua frente. Por isso você não consegue machucar ela de jeito nenhum. Tá apaixonado? Como é que você vai machucar alguém que você é apaixonado? Sabe aquele amor é à primeira vista? Então, com ela deve acontecer sempre. Sempre, sempre. Bom, se bem que é à primeira vista, sempre é à primeira vista com ela. Ainda não ficou clara a extensão desse poder dela. Se as pessoas apaixonadas por ela são controladas, tipo, totalmente, né? Como se fosse o Koto Matsukami. Ou se ela só não consegue machucar ela, como foi com o Cody. Os dois fazem sentido. Já que você, tipo, você faz tudo por quem. Você ama profundamente. Eu não sei se você já sentiu... Você já sentiu amor por alguém? Amor é uma coisa tão bacana. Quando você sente amor, você sente amor, cara. É, 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 tipo, bem louco isso aí. E com a eida é a mesma coisa. Você ama ela. Você só não sabe ainda que você ama ela. Basta você ver que você ama ela. Você ama alguém, Cristian? Eu amo. A eida? Não. Vê lá, hein, cara? Não, ainda não. Então, você pensa em machucar a pessoa que você ama? Claro que não, jamais. Viu? É assim mesmo, funciona. Mas, pelo que parece, o poder dela vai pra esse lado de controlar os outros mesmo, sabe? De controlar mesmo. Você é controlado pela pessoa que você ama? Você é gado? Um pouco, né? Mais ou menos, um pouco. Você também é. Eu, de jeito que é isso, cara. Você também é, cara. Não quer, espera aí, cara. Se for isso mesmo, galera, que a gente tá falando, a eida bota o Shisui pra... Pra respeitar. Lógico. Porque o Shisui era conhecido por ter o Koton Matsukami, um genjutsu muito, muito poderoso que controlava qualquer um. Mas a eida pode fazer a mesma coisa, só que com alcance muito maior. E não é um genjutsu. Então deve ser muito mais difícil de ser quebrado. Agora a eida se aliou o Code pra tornar os objetivos do Shiki em realidade. E dentro desses objetivos, tá? Tá descer o cacete em todos os responsáveis pela morte do Shifrudo. Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki e Amado. Não adianta Amado. Não adianta ter esse nome. Esse nome não engana mais ninguém. Você devia ser odiado. Toda essa galera aí tá na lista negra do Code. E, portanto, da eida. E com esse feitiço da eida, né? Esse objetivo parece bem fácil de alcançar. Se a eida puder controlar Naruto e Sasuke, ela vai poder acabar com eles de vários jeitos diferentes. Ela pode colocar os dois pra matar um ao outro. Ou então fazer esses dois monstros se voltarem contra o mundo ninja. Você já pensou se isso acontece? Ih, rapaz, dá até um vídeo, hein? Mas será que a eida consegue fazer isso? Será que ela consegue controlar Naruto e Sasuke? Os caras conhecidos justamente como os heróis da última guerra e mais bravos do mundo? Pô, controlar esses dois, galera. Você tem o controle desses dois, você tem que ser mais poderoso de todo mundo, né? Bom, galera, essa habilidade da eida tem uma fraqueza. Ela não pode controlar dois tipos específicos de seres vivos. Não pode controlar parentes de sangue dela e nem o Tsutsuki. Muito bem, muito bem, tô gostando. Por isso nem o Boruto e nem o Kawaki podem ser controlados pelo poder dela. Porque os dois já são mais o Tsutsuki do que humanos. Mas e o Naruto e o Sasuke? Ué, eles não vão ser controlados, né? Afinal de contas, eles são o Tsutsuki. Até porque são reencarnações de Indriazora. Certo? Galera, não é bem assim não, tá? Ao que tudo indica, nem o Naruto e nem o Sasuke vão ser imunes ao poder da eida. É verdade que os dois são reencarnações de dois Otsutsukis, né? Filhos do Hagoruma Otsutsuki. Mas isso não torna eles Otsutsuki. Na verdade, nem perto disso. Naruto e Sasuke são humanos. Humanos como Kakashi, Gaara, Sakura, todos os outros. Enfim, o que acontece é que lá atrás, os clãs Uchiha e Senju foram originados do clã alienígena Otsutsuki, né? Do Indra e Azura. E do clã Senju se originou o clã Uzumaki. A base dos clãs dos dois é alienígena. Só que os dois tiveram filhos com mulheres humanas. E esses bebês cresceram e se relacionaram com mais humanos. E assim foi, concorda? Até não ter quase mais nada de Otsutsuki ali. Na verdade, de acordo com o anime, até a mãe do Indra e Azura era humana. Mais do que isso, tá? O vô deles também era, de acordo com o anime. E assim, tanto a Kaguya quanto o Hagoromo delas pega lá nos humanos. Os clãs Uchiha e Uzumaki são descendentes dos Otsutsuki. Mas os dois clãs são clãs de humanos. O fato do Naruto e do Sasuke serem reencarnações dos filhos do Hagoromo também não diz nada. Porque essa reencarnação é uma reencarnação por chakra. E isso não impediria o feitiço da Aida. Eles precisariam ser o Tsutsuki pra isso. O mesmo vale pra pessoas como a Hinata. Ela é uma Ryuga, né? Talvez até os descendentes mais próximos dos Otsutsuki. Mas mesmo assim ela é uma humana, tá? Não é uma Otsutsuki. Já pensou a Hinata deixa o Naruto de lado depois de tanto tempo que ficou chonada na Aida? Ou então o contrário, né? Essa Aida vai ser uma destruidora de lares? Não pode isso, hein rapaz? Então sim, Naruto e Sasuke provavelmente vão ser controlados pela Aida, tá? E isso é um negócio muito perigoso. Dá pra ver a Aida jogando os dois contra o Boruto e o Kawaki. E aí a gente vê a inteligência do roteiro. Porque o Kishimoto tirou os maiores poderes dos dois. O Kurama e o Rinnegan. Então se eles forem fazer a Aida jogar os dois lá contra o Boruto e o Kawaki. Pelo menos o Naruto e Sasuke vão estar nerfados. E não vão acabar com os dois em dois segundos, tá? Ok, Naruto e Sasuke podem ser controlados. Mas e o Mitski? Será que o Orochimaru não deixou o corpo dele com alguma surpresinha? Se você quiser uma continuação desse vídeo indo além, né? Mostrando outros personagens com possibilidade de serem controlados ou não. Comenta aqui embaixo. Tem bastante coisa pra falar sobre isso, mas eu preciso do teu comentário. Peter, pode fazer um vídeo do... Com a sua autorização eu faço, lógico. Obrigado de coração. Toca aqui agora. Se inscreve porque a gente vai continuar sobre isso, né? A gente vai continuar falando sobre isso. Vou continuar cobrindo o que tá acontecendo. Mas pra você não perder o vídeo, você tem que tocar no sininho. Senão você perde. Acontece. A gente posta três vídeos por dia. A gente tá sempre postando Naruto aqui. Naruto é muito forte aqui no canal. Então você não pode deixar de tocar no sininho. Te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí